Olá amigos do canal Investir Cada Vez Melhor, gravo aqui uma importante aula como escolher o seu plano de previdência privada. Vem comigo! Bom, então vamos lá. Aquele slide de sempre, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, então no meu livro, 5 investimentos, que garante seu futuro, que também tem um vídeo no canal, eu comento do Caixa, nós já gravamos uma aula, eu vou deixar o link para vocês das aulas embaixo. Eu já gravei sobre o Tesouro Direto, já gravei sobre os fundos imobiliários. A partir dos próximos vídeos, a gente vai dissecar a Bolsa de Valores, desde conceitos mais básicos até mais avançados, através de vários vídeos. E hoje a gente vai falar sobre plano de previdência. Então a gente vai abordar os cinco assuntos, vai ficar faltando a Bolsa de Valores, que eu deixei por último, que é um assunto mais complexo. Nesse vídeo da previdência, o que a gente vai ver? O que é um plano de previdência privada? Quais são os tipos de plano? Como é que é a tributação? Portabilidade, taxas, liquidez, vantagens, quanto ter de previdência em sua carteira, como é que é o imposto de renda, e depois eu vou mostrar alguns exemplos de planos para vocês. Bom, então vamos lá. Então a previdência privada complementar, o que é? Porque, como o próprio nome fala, você quer fazer uma previdência privada para complementar a sua previdência pelo setor público. Ela, teoricamente, é muito semelhante ao fundo de investimento. O que acontece? O investidor vai lá, compra um plano de uma seguradora, por exemplo, Icatu, e o Icatu vai montar um fundo de investimento especial para gerir esse plano que ela propôsse. E esse plano vai comprar os ativos. Certo? Então, teoricamente, é como se fosse um fundo de investimento. Lembrando que tem esse detalhe. A seguradora monta vários fundos de investimentos, cada um com seu propósito, e cria os planos de previdência. O investidor vai comprar a cota. E uma característica da previdência privada é que a gente vai fazer um aporte inicial. Ele pode ser de R$ 5.000, de R$ 1.000, de R$ 500. E depois, aportes mensais. Essa é a característica dos planos de previdência. Esses aportes mensais vão sofrer reajuste por algum índice de inflação. IPCA, GPM, isso geralmente está em contrato. E outra coisa importante, se você tiver problema para aportar em alguns meses, você pode suspender isso temporariamente. Mas a grande diferença de um plano de previdência para um fundo de investimento é que, no futuro, numa data programada, você pode optar por... Você acumulou aquele dinheiro, recebeu um salário vitalício. Ou você pode optar também por um resgate total, ou até mesmo um resgate mensal durante 4 anos, por exemplo. Até mesmo, outro dia, um conhecido me mostrou que ele tinha atingido a data limite, e aí o Banco do Brasil tinha oferecido para ele uma renda vitalícia, certo? Até a morte. Uma renda mensal maior durante 4 anos, ou resgatar tudo de uma vez. Lembrando que os planos de previdência são regulamentados pela SUSEP. Então aqui, no plano de previdência, você pode ter uma renda mensal vitalícia, você pode ter uma renda mensal temporária, e assim, inclusive, você pode deixar para beneficiários. Então, cada plano vai ter isso. Você vai ter, ao final da fase de contribuição, você vai optar. Esse material eu tirei da última renovação do meu certificação que eu tenho da Ambima, que é o CPA 10. Bom, qual que é o risco de crédito dos planos de previdência? É o risco da seguradora quebrar. Então, por isso que você vai ter que fazer planos de previdência em instituições fortes, nos grandes bancos e nas grandes seguradoras. Por quê? Se a seguradora quebrar, você vai perder seu dinheiro. Lembrando que não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Tá? Então, bancos ou corretoras, você vai ter que fazer em instituições sólidas e idôneas. Certo? Uma coisa extremamente importante, tá? Quando a gente faz um plano, a gente já pré-determina quem são nossos beneficiários, cônjuges e filhos. Ou pai, mãe, se você quiser, de acordo com como você queira, tá? Usualmente, é cônjuge e os filhos, tá? Bom, fases de investimento. Tem a fase de contribuição. Você vai contribuir durante anos. E depois, né? Que a Anbima chama fase de diferimento, que é a mesma coisa. E depois tem a fase que é o benefício, que é o recebimento do benefício. Tá? Planos abertos e fechados. Tá? Os planos fechados são chamados de fundos de pensão. Ah, é o fundo de pensão da Petrobras, da Caixa, até grandes empresas particulares também têm fundos fechados. Tá? E lembrando que mesmo os fundos abertos, por vezes, eles ficam temporariamente fechados para novos recursos. Bom, então aqui, é um esquema legal aqui da Anbima, né? Da apostila da Anbima, que ele coloca, né? Que você tem o setor público, tá? Que eles chamam de principal, que tem do funcionário público ou do setor privado. Por exemplo, a gente acaba pagando o INSS, né? Para receber. E você pode ter complementar, tanto do setor público ou do privado. E aí, lembrando que você tem planos abertos e planos fechados, tá? Então, a gente vai buscar um plano de previdência privada complementar que esteja aberto. Tá? Bom, antigamente, a gente tinha... Os planos eram praticamente dos grandes bancos. E eram planos muito ruins. Muito ruins, tá? O que acontece? De uns anos para cá, de quatro, cinco, seis anos para cá, Várias seguradoras e várias corretoras começaram a oferecer planos independentes. O que aconteceu? Os planos ficaram melhor para nós, para as pessoas que compram, tá? Inclusive, com melhor remuneração, né? Com melhor rendimento, tá? De qualquer forma, antes de você selecionar seu plano, você precisa checar qual que é a taxa de administração. Comparar com outras, né? Aqui é o que eu sempre brinco, né? Às vezes, o cara quer comprar um plano de previdência numa decisão de 15 minutos. Você está pensando no seu futuro daqui a anos. Então, você tem que comprar um plano de previdência estudando, ver qual que é a proposta do Itaú, qual que é a proposta do Icatu. Entra na XP, entra no Banco BTG Pactual, vê planos, faz a comparação, tá? E outra coisa importante, depois que você tem, é preciso acompanhar a evolução do seu plano de previdência. Tipos de planos, basicamente, na previdência privada, a gente tem o PGBL e o VGBL. Aqui ficou errado, tá? E VGBL, certo? A gente vai falar bem a diferença daqui a pouco. A outra coisa é que a gente vai escolher que ativos que a gente quer ter no nosso plano. Ah, é só renda fixa? É multimercado? Quando a gente fala multimercado, o gestor, ele tem a capacidade de investir em renda fixa, renda variável, em dólar, em vários outros ativos, tá? Ou aquele plano de previdência voltado para o mercado de ações, tá? Qual que é o benchmark daquele plano? Ah, é um CDI, no caso de fundos de renda fixa? É o índice dos títulos das notas do tesouro da série B ou é o IBOV, tá? E outra coisa é o regime de tributação. Coisa que a gente vai ver agora, pausadamente, um por um. Bom, PGBL e VGBL. Aqui é plano gerador de benefício livre. Aqui é vida geradora de benefício livre, tá? Bom, o mais importante que é o seguinte. Para quem que é indicado o PGBL? Para aquelas pessoas que fazem a declaração completa do imposto de renda no ajuste anual. Porque os depósitos aqui podem ser descontados até 12% do rendimento tributado, tá? Então, o que que acontece? A pessoa faz o aporte no PGBL, desconta do imposto, tá? Porém, quando você for resgatar lá no futuro, você vai pagar imposto de renda sobre tudo. Então, você passa a perceber que é uma postergação de imposto. Porém, você vai pegar aquele dinheiro e vai deixar o juro sobre o juro funcionar a seu favor. Bom, para quem faz a declaração simplificada, como eu, você tem que fazer o VGBL, tá? V de vaca, tá? Porque não permite o desconto, porém, no futuro, o IR é só sobre os rendimentos. Isso aqui, gente, é extremamente importante, tá? Porque se você pegar e depositar um valor no PGBL, se você resgatar, você vai pagar sobre todo o montante, ok? Bom, tributação. Tem dois tipos de tributação, tá? A progressiva compensável ou a regressiva. Como é que é a progressiva compensável? Seria mais ou menos como o assalariado no Brasil. Até um valor anual, né? Até mais ou menos 2 mil, ele não paga nada. E aí, ele vai aumentando a líquida até 27,5. Tá? Já aqui na regressiva, o que que acontece? Ela começa com a líquida muito grande, 35. Mas a cada dois anos, ela vai abaixando até chegar a 10%. Então, chega-se a conclusão seguinte, o ideal é que você escolha a regressiva, porque a gente está pensando no investimento de longo prazo. Tá? Uma coisa muito legal dos planos de previdência é a portabilidade. Eu já fiz algumas vezes portabilidade. É um processo relativamente simples, tá? Eu já fiz dentro, eu tenho previdência no Itaú, dentro do próprio Itaú, ou você pode migrar do Itaú para o Santander, ou do Santander para XP, ou para Icatuias e vice-versa. É relativamente fácil. Coisas importantes. Você só faz essa migração dentro do período de contribuição. Só de VGBL para VGBL. E só de VGBL para PGBL. A tributação também, quando você faz a regressiva, aqui não conta como resgate. Você está só fazendo a portabilidade. Então, continua contando o prazo, aquele prazo de 10, 8, 6 anos, da mesma forma. Taxas nos planos. Antigamente, tinha uma taxa chamada taxa de carregamento. O que é isso? Você colocava um dinheiro lá, automaticamente já descontava de você. Por exemplo, só para vocês terem uma noção. O primeiro plano que eu fiz, acho que era do Bradesco, se eu não estou enganado. Ele já me cobrava 5% de taxa de carregamento. Por exemplo, se eu depositava lá R$1.000, ele já tirava R$50 de taxa de carregamento. Um absurdo, né? As taxas de administração antes eram 3%, 4%, 5%. Hoje a gente consegue bons planos com menos de 2%. Lembrando que os planos de renda fixa vão ter taxas menores e os de renda variável, taxas um pouco maiores. Só que a performance do fundo pode compensar essa diferença. Alguns fundos vão comprar taxa de performance. Ou seja, vamos supor, meu benchmark é o Ibovespa. Acima do Ibovespa, do rendimento do Ibovespa, eu vou cobrar 20%, por exemplo. Como acontece nos fundos multimercado. E vai ter também a taxa de saída, que é a carência. O que é isso? Alguns planos colocam, nos primeiros 2 meses você não pode retirar. Ou nos primeiros, se você tirar nos primeiros 24 meses, você vai ter essa taxa de saída. Justamente para estimular a pessoa a não sair. Então a gente precisa checar isso antes de fazer o nosso plano. Liquidez, usualmente você tem 2 meses após o aporte. Nos fundos que eu tenho no Itaú, se eu fizer um resgate hoje, eu só posso fazer resgate só daqui 2 meses. Então você precisa checar cada plano, isso aqui pode variar. Então a liquidez, ela pode ser instantânea em alguns planos, ou de mais 5 dias, ou até isso entre resgate, como eu acabei de comentar. Você precisa analisar isso com muito detalhe. Vantagem dos planos de previdência. Primeiro, que eu acho uma grande vantagem, que é a disciplina. Isso, como você vai ter que fazer aquele depósito mensal, isso faz com que você vá acumulando patrimônio de uma maneira bem disciplinada. Atualmente, como eu comentei com vocês, a gente tem produtos muito melhores, com baixas taxas de administração e aquela portabilidade. Se você não estiver satisfeito com o fundo, você muda. Vantagem no imposto de renda. No PGBL, você pode deduzir e pagar só lá na frente, como eu já comentei. Na tributação regressiva, acima de 10 anos, você vai pagar só 10%. Lembrando que em alguns investimentos a gente pode pagar até 27,5%. Isso aqui é uma coisa fundamental, viu gente? Isso aqui não entra em inventário de espólio. Então, por exemplo, você morreu, certo? Aquele dinheiro vai automaticamente para os seus beneficiários. Não precisa de advogado, não precisa fazer nada. Isso aqui é uma coisa fundamental. Muita gente, com a idade um pouco mais avançada, começa a fazer os planos. Geralmente o VGBL, porque lembra, o imposto vai ser só sobre o rendimento, para ir diretamente para os beneficiários sem pagar imposto. Sobre o imposto de transmissão, que é o imposto estadual, isso aqui é meio uma briga jurídica. Alguns acham que não incide, outros acham que pode incidir. Isso aqui é meio controverso. Bom, quanto que a gente tem que ter de plano de previdência na carteira? Eu particularmente acho, e assim eu mantenho, tá? Hoje a minha carteira está em torno de 13%, o plano de previdência. Pelas vantagens que eu acabei de comentar e pela disciplina. A gente faz aquele aporte mensal. Lembrar que para quem faz o desconto simplificado no ajuste anual do imposto de renda, sempre é o VGBL e para quem quer descontar o PGBL, tá? Isso aqui é importante. Eu acredito que ao fazer um plano, você precisa colocar um pouquinho de renda variável, tá? Entre 20% e 70%, vai depender muito do seu perfil, tá? Porque no longo prazo a gente sabe que a renda variável tem uma maior chance de dar retornos acima da renda fixa. Buscar por baixas taxas de administração, sempre em instituições financeiras sólidas, pois não tem a garantia. E aquilo, né? A gente precisa acompanhar mensalmente o desempenho dos nossos planos, tá? Em relação ao benchmark pré-estabelecido. Imposto de renda. Eu vou passar bem rapidamente. Eu tenho um vídeo só sobre isso, tá? Com mais detalhes. Mas aqui, a diferença do PGBL para o VGBL. VGBL, declaração simplificada, resgate, tributação só sobre o rendimento. No PGBL, você pode descontar até 12%, tá? Porém, a tributação vai acontecer sob o tanto montante, tá? Vou passar rapidamente aqui, coisas que eu já comentei, que na aula de imposto de renda mostra bem. Olha aqui, aquilo que eu mostrei, né? Na tabela regressiva, aqui ó, acima de 10 anos, a gente vai pagar só 10%. Isso é uma coisa bem importante. Bom, eu peguei alguns exemplos aqui de plano de previdência para a gente ilustrar a nossa aula. Então, por exemplo, se você entrar na XP, certo? Lá você vai... Plano de previdência. Você vai colocar se o risco é baixo, médio ou alto, tá? Lembrando que alguns planos estão fechados. Aliás, estão fechados e outros são só para investidor qualificado. Investidor qualificado é aquele que ele faz uma declaração que tem mais de 1 milhão em investimentos e que está ciente dos riscos, tá? Então, lá ó, lá na XP ainda coloca até para você colocar mais filtros, né? Bom, ah, eu quero, além do baixo, médio, só renda fixa. Renda fixa pós, que é o menos arriscado, ou pré-inflação. Multimercado macro ou só contendo inflação, tá? E aí você pode até escolher a seguradora e aqui, obviamente, aberto para a aplicação. Então, aqui eu peguei, por exemplo, olha aqui, Icatu, renda fixa, crédito privado. Resgate, olha aqui, D mais 4, ele não tem liquidez imediata. Aplicação mínima, mil reais. Contribuição mensal mínima, cem reais, tá? A tributação, a gente que carrega, aí lá, taxa de carregamento, zero. A tributação, a gente que escolhe. Olha, sugiro para a maioria das pessoas, a tributação regressiva. Mais características, olha, é um fundo de renda fixa, tá? Ele tem como benchmark o CDI, taxa menos de 1%, tá? Ele tem um patrimônio líquido de 765 milhões de reais, tá? Aqui o desempenho do Icatu em relação ao CDI. Então, está sempre assim, tá? Bom, já coloquei agora o Icatu em parceria com a Alaska, que é uma gestora de ações. Mais uma vez, olha, resgate não é imediato. Aqui a aplicação mínima e o contribuição mensal já é um pouco maior. E aqui, o benchmark aqui, ó, é o das notas do Tesouro, tá? O índice das notas do Tesouro. A taxa de administração é um pouquinho maior. Então, é um fundo que ele tem um risco um pouco maior, tá? Porém, ele vai te dar um retorno maior, ok? Bom, aqui eu peguei um fundo do Itaú, que está tomando uma sova, né? Tá? Inclusive, eu tenho um dos planos meus, está aqui, tá? Eu vou mostrar por que ele está apanhando, né? Olha aqui, ele está caindo nos últimos 12 meses 9%, tá? Em relação ao benchmark que está aqui. O que esse fundo tem? Ele tem caixa, que é dinheiro em imposto fixado em torno de 38%, e aqui o restante investido em ação. A ideia do fundo é ganhar no longo prazo. Ele está perdendo. Por que ele está perdendo? Porque foi um fundo constituído um pouco antes da pandemia. Lembre-se que depois da pandemia, o que aconteceu? As bolsas despencaram. E olha aqui, de junho para cá, o que aconteceu? Lembre-se que o Ibovespa deslocou das bolsas americanas. Então, acabou que quem estava muito investindo em ações brasileiras, como é o fundo aqui, ele acabou tendo um desempenho menor, tá? Então, assim, é um fundo que eu acho que tem um potencial bom, mas por enquanto ele está com um desempenho muito ruim. Eu investi no final do ano passado e vou acompanhar nos próximos meses, nos próximos anos, qual que vai ser a evolução. Ah, vamos supor que o desempenho continua muito ruim, mesmo com o Ibovespa subindo, aí eu vou ter que repensar e talvez fazer uma portabilidade. Então, está aqui, né? O fundo, ele... Esse último fundo que eu mostrei para vocês, né? Que é o do Olimpo, V70, né? Esse 70 significa que até 70% pode estar em renda variável, especialmente ações no caso desse fundo, tá? Aqui está a característica do fundo. Aqui, ó, taxa de administração 1.10. Antigamente, essas taxas de administração no Itaú era de 4, 5%, tá? E aqui a performance, tá? É uma combinação. Ele vai pagar 20% o QCD do 100% daqueles 65% que está implicado em ações ou do CDI, tá? Dessa composição desse benchmark, o QCD 20%. Lá tem um patrimônio de 250 milhões, tá? Aqui a regulação da SUSEP. Bom, espero que eu tenha contribuído para vocês. É um assunto complexo. Quando fizerem seus planos de previdência, revejam o vídeo, estudem o prospecto, discutam com quem está te assessorando, né? Porque é uma coisa muito importante a gente ter muito cuidado com o nosso futuro. Dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos, né? Se inscrevam no canal para a gente ter uma maior disseminação no YouTube. Muito obrigado e até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí